Boa tarde, vou pincel Tem mais? Boa tarde, boa tarde Pera aí, cara Boa tarde, boa tarde Boa tarde, boa tarde Boa tarde, boa tarde Pera aí, pera aí E aí, cara Boa tarde, boa tarde Opa Boa tarde Boa tarde, gente E aí, cara Porra, é essa, Camilo? Deu, né? Boa, 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 Camilo R$5,00 a passagem Boa tarde Boa tarde Obrigado.